Essa é a probabilidade de ganhar. Estamos à espera sempre, tivemos à espera de ter uma oportunidade dessas. Acho que nós podemos ganhar e que nós batalhamos para isso. E tudo, se o seu planeta vai atrás da cena, você vai ganhar. E tudo, se o seu planeta vai atrás da cena, você vai ganhar. E tudo, se o seu planeta vai atrás da cena, você vai ganhar. Não há nada, não há nada. Enquanto tenho capacidade, mas mesmo assim Tu não me lajo, não te vais arrepender Tu não me lajo, ajuda o teu puto Por que? Tu não me lajo, tu não me lajo Por que? Tu não me lajo, tu não me lajo E como diz o ditado, uma mão lava a outra Tu me chunas, eu chuno alguém E essa pessoa chuna outra E o país inteiro fica chunado Por que? Tu não me lajo, tu não me lajo Tu não me lajo, tu não me lajo Por que? Tu não me lajo, tu não me lajo 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 Tu não me lajo, tu não me lajo, tu não me lajo Oh, 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 oh Meet you now, meet you now, meet you now Oh, na vida particular, isso resolvia muita coisa Começar, eu sou estudante, então Sempre foi um sonho, dançar com o artista Tenho falado, tipo, bailarino não tenho falado, não sei se ele vai não perceber Por exemplo, na minha casa, pra dançar não é nada fácil Já, eu sendo bailarino, dirigí-lo Eu sempre assisti a ela cantar, eu sempre amei fazer banda. Pode motivar mais pessoas a dançar, tipo mães ou pais, a deixar os filhos para entrarem para dançar, porque dançar é a cena.